Amado, pesquei Mas não preencheu-me Cansou as tuvas e os tesouros que eu disse Consumaram Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito Em seu amor Não há nada melhor Nada melhor não amar Nada melhor não amar Nada melhor não amar Não há nada melhor não Não há nada melhor não Não há nada Não há nada Nada melhor não amar Não há nada Nada melhor não amar Nada melhor não Não há nada Não há nada Nada melhor não amar Não há nada Nada melhor não amar Não há nada 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 Diga isso Torna o luto em festa A vergonha e glória Aleluia Nas mereças O Senhor O Senhor pode fazer Garanço da vida ao serpulto Mas a vida ao serpulto Eu acredito nisso Vai virar, Senhor Vai virar, Senhor Vai virar, Senhor O Senhor pode fazer O Senhor O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Isso é gente de amor Ele vai virar, Senhor O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Vamos ao dia Obrigado.